Ainda nós estamos no período de estiagem, né gente? Mas daqui a dois meses, né, já se inicia o período das chuvas, o período do calor, e quando chega chuva, também chega dengue. E por isso, nós já precisamos nos prevenir pra que não tenhamos novos casos de doença, né, que possam surgir, começando pela vacinação, essa prevenção. Vamos acompanhar uma reportagem do Emerson Willian falando como que está a vacinação contra dengue. A campanha de vacinação contra a dengue se iniciou em fevereiro deste ano, em um período no qual o Brasil passava por uma epidemia do vírus, sendo o oposto aqui em Três Lagoas. O município teve um surto da doença no ano passado, em que foram registrados mais de 4.800 casos. Crianças e adolescentes são os que mais têm sofrido hospitalizações causadas pelo agravamento do vírus. E foi por esse motivo que o Ministério da Saúde orientou, como grupo prioritário de vacinação contra a dengue, a faixa etária entre 10 e 14 anos de idade, em um primeiro momento. Mas, segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde, em Três Lagoas, a indicação não tem surtido efeito. Completado seis meses desde o início da vacinação, a cobertura vacinal não atingiu nem 50% do público-alvo, que são 9.600 crianças e adolescentes. Apenas 33% se imunizaram com a primeira dose e outras 5% com a segunda dose aqui no município. O ideal, conforme preconizado pelo Ministério da Saúde, é de uma cobertura com 90% de vacinados. Segundo a coordenadora da Central de Imunizações, Humberta Azambuja, o momento atual é o ideal para atualizar a caderneta da vacina. Nesse momento, nós estamos passando pelo inverno, a seca, mas rapidinho, em menos de dois meses, nós já voltaremos a repestação das águas. Três Lagoas é realmente quente e úmida, ela é um ambiente propício para o mosquito se procriar. Então, o mosquito se procriando, a dengue vai retornar. Então, antes que a gente venha a ter casos de dengue no município, que possa complicar para a dengue hemorrágica, que é uma coisa realmente trágica, onde vai levar a hospitalização muitas vezes o óbito, então a gente precaver e se vacinar. Porque quando a gente fala em vacina, vacina não é remédio, ela não tem uma ação imediata. Ela precisa ir de 10 dias, pelo menos, para fazer efeito. Quando a gente está falando da vacina da dengue, com intervalo de três meses da primeira para a segunda dose, é um intervalo que o organismo necessita para desenvolver os próprios anticorpos contra a doença. Apesar de haverem registros de reações adversas ao imunizante, Humberta garante que a vacina é segura e eficaz. A vacina de vírus vivo atenuado, e ela pode acontecer, como outras vacinas, algum tipo de reação de choque anafilático, alguma reação alérgica. No estado de Mato Grosso do Sul, tivemos sim casos de reação alérgica. Porém, aqui no município de Três Lagoas, nós não tivemos nenhum caso, nenhuma notificação de evento supostamente atribuível à vacina contra a dengue. Porém, nós recomendamos, o Ministério da Saúde recomenda, e nós seguimos essa recomendação, de se vacinar sentado esse jovem, permanecer sentado pelo menos de 10 a 15 minutos, para que não haja nenhum possível evento adverso de reação anafilática imediata após a vacinação. A vacina contra a dengue segue disponível em todas as unidades de saúde, de forma gratuita, pelo SUS. Ainda não há previsão de que seja liberada para o público geral, ainda que, em abril, algumas doses que estavam perto da validade foram aplicadas a quem compareceu onde tinha a vacina disponível, o que agora não é o caso. Em Três Lagoas, segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, foram registrados 137 casos positivos de dengue, de janeiro a agosto deste ano.